Os quatro elementos do cinema. Primeiro, o quadro branco, o quadro preto, o som branco e a sensação de som. A partir desses quatro elementos, ele vai pensar em serializar esses quatro elementos como fizeram não a música clássica baroque, mas como fizeram Schoenberg, Berg e Weber. Este filme é baseado mais ou menos sobre a possibilidade de serializar elementos a partir de uma série de base que vai estar trabalhando com os músculos e o som. E a combinação do instrumento. Mas ele fez uma série com esse filme? Não estou dizendo musical, mas uma série que ele fez uma estratégia. O que? Não. O que? O que? O ano que ali embaixo construí, ele teve que ir até 70? Iburgh. B? O ano que ele veio? São 60, 50? O ano que embaixo apareceu? Não, senhor. Apareceu uma data de apareção 6, não é? 58, 61. Pronto. Mais ou menos, essa partícula é isso. Ele vai usar... Ele vai usar... Cadê? Esse é o produto. São variados a partir de dois elementos, imagens, imagens, dois elementos, de som, que ele vai fazer, se esperava o feito, que cada segundo você faça 24 imagens.